Tá R$3,00 o quilo Uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer Nessa viagem para a Bahia da Traição Hoje, lá para as aldeias indígenas É um abacaxi Aqui na BR Abacaxi maravilhoso aqui na BR da Paraíba Tem que fazer essa parada Muito doce É um abacaxi maravilhoso É um abacaxi maravilhoso aqui na BR da R$3,00 o quilo Fala viajantes do canal Viajando com Pedro Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E para aqueles que estão chegando agora Meu irmão, minha mãe, meus filhos, meus sobrinhos Rapaz, eu vou falar tem um abacaxi Vai a tribo Tupi, né? Eu estou chamando a dona Vera para participar do vídeo do YouTube comigo Do meu canal Ela disse, não, só se for pagar Eu falei, quando o YouTube pagar para mim uma parte Aí eu vou dar uma porcentagem para ela Para dividir com ela Agora nós vamos almoçar Para em seguida Vamos estar dando continuidade nessa aventura E eu vou estar mostrando para vocês um pouco das aldeias Aqui da Baía da Traição Então Não deixa de se inscrever no nosso canal Ativa o sininho E se vocês gostaram do vídeo Deixa lá o comentário Para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter E vamos para o vídeo Primeiro vou almoçar, né? Depois vamos para o vídeo Valeu Os franceses visando a exploração do pau-brasil Fundaram uma feitoria na Baía da Traição Que funcionou como ponto de convergência De todo o madeiramento abatido naquela região Para sua defesa Ergueram Fortin Essas edificações foram destruídas por Martim Leitão Na época da conquista portuguesa da Capitania da Paraíba Posteriormente, por determinação real Foi instalado um forte no local ainda denominado Forte Sobre o histórico do Alto do Tambar De onde se podia descontinuar E defender a Barra e a Enseada da Baía da Traição Um referido forte Foi guarnecido por soldados Vindo do Forte de Santa Catarina Do Cabedelo E artilhado com peças de ferro Vindas de Portugal Acredite-se que após a sua ocupação Pelos holandeses Em 1625 Nenhum registro dessa fortificação Chegou até nós A não ser algum dos antigos clínicos Lembrando que a Baía da Traição é dividida por aldeias Eu vou estar mais à frente explicando para vocês É, Bianca, quantas aldeias são? É, 32 aldeias, né? Dentro da região da Baía da Traição Então, vamos lá Respondendo aí 32 aldeias todas divididas E todo mundo em paz, ok? Chegando na aldeia do Galego Nós fomos diretamente visitar o terreiro do Pajé Antônio E quando chegamos lá Fomos recepcionados diretamente por ele E já recebemos aquele abraço caloroso E para celebrar o final de ano O Pajé Antônio já nos recebe com as cantorias indígenas Agora fui convidado para ir no Pajé Antônio Para conhecermos o terreiro aí Que ele criou, que ele organizou Para estar recebendo aí os visitantes Que vêm à aldeia do Pajé Antônio Vamos lá com a gente O Pajé Antônio Bom, viajantes Chegamos ao final do nosso vídeo Esse é o último vídeo aí De 2020 E quero agradecer a todos vocês Por ter chegado até o final E desejar para todos vocês Um feliz ano novo Vejo vocês no próximo vídeo O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.